There is no one to come home to Eating dinner by myself The sun sets like it's supposed to It's gonna be a long night, I can tell Eu sinto seu amor tomando conta De todo o meu coração A minha vida é te querer a todo instante Eu durmo e acordo com você e meu pensamento, meu amor Sei que foi Deus que me enviou você Por toda a vida eu esperei te amar Por toda a minha vida eu esperei assim como você Alguém que gostasse de mim Que tivesse prazer em minha companhia Eu adoro quando você vem me abraçar Seu gosto, meu bem, seu cheirinho Eu amo sentir prazer com você Sentir sua pele arrepiada com o toque do meu beijo É um mundo cheio de prazer E desejo A noite em luarada Invadindo nosso quarto Refletindo seu cabelo Não há como e nem por que esconder Ter esse sentimento Meu coração teimoso Me leva em sua direção Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar A noite em sua mente de dizer o quanto eu te amo Mas vai saber o que é amor Eu sinceramente eu sinceramente não sei Tudo que sei é que experimentar o amor É uma das mais belas experiências da vida Para vivenciarmos o verdadeiro amor Devemos celebrar quatro passos O primeiro passo é que você esteja aqui agora Porque o amor só é possível ao seu lado O segundo passo em direção ao amor É libertar dos sentimentos negativos Porque muitas pessoas amam Mas seu amor está contaminado por sentimentos como ciúme Possessividade, até medo O terceiro passo é compartilhar O amor é uma fragrância a ser compartilhada Irradiada O amor não pode ficar acumulado em nosso coração Não, meu bem Ele tem que ser compartilhado E eu escolhi Compartilhar o meu amor com você E o quarto passo Seja um nada Somente quando você está vazio de você Há o amor Quando a gente está cheio de ego Não é possível amar O amor e o ego não podem existir juntos É impossível o amor e o ego estarem juntos Somente uma pessoa que aprendeu a amar É madura o suficiente Para amar de verdade Uma pessoa madura não cai de amor Ela se eleva no amor E quando duas pessoas maduras estão se amando Um dos maiores paradoxos da vida acontece Elas estão juntas São quase um Mas esta unidade não destrói a individualidade E na verdade realça Duas pessoas maduras Em verdadeiro amor As juntam-se mutuamente E se tornam mais livres Mais plenas Mais completas E acho que posso Deixar bem claro Neste momento Que você me completa Aliás Não só isso Você me arrepia a alma De amor e prazer E mais que isso Me enche de ternura O coração E até mesmo a alma Amar faz bem para vivermos melhor Não desistir dos nossos sonhos Crescer em abundância De ternura O que seríamos sem o amor, meu bem? Já parou pra pensar Ou tentar entender O que seríamos sem o amor? Como viveríamos? É, eu mesmo não sei explicar muito bem Mas pelo meu modo de pensar Para mim O sobrenome da vida É o amor Sem o amor Somos incapazes de viver Somos apenas Infelizes Sem alguma razão Graça ou felicidade O amor é composto Pelos seguintes sentimentos Carinho Saudade Esperança Alegria E até Paixão Quem ama Tem tudo Pra ser feliz Basta ter esses sentimentos Combinados Pouco a pouco Como diz o ditado O amor Move montanhas Muitas vezes Achamos que o amor Não traz lucro algum Achamos que o amor É só mais um sentimento Ruim Pra atrapalhar a vida Mas estamos totalmente Mas estamos totalmente enganados Pensamos assim porque enxergamos o amor de outro ângulo O ângulo da tristeza, inveja e outros sentimentos ruins Até de abandono Porque quem de nós nunca foi iludido por um amor que acreditávamos ser para sempre É verdade É verdade Sofremos Sofremos Apanhamos E por isso Lacramos o nosso coração E fazemos de tudo para que ninguém mais entre e faça morar Cuidamos do nosso coração E deixamos o medo No lugar do carinho, da saudade, da esperança, da alegria e até da paixão Nos bloqueamos E não mais nos permitimos sentir o que é o amor Ou o que o amor pode fazer por nós Que a gente não deixe os nossos sentimentos ruins fazer de nós Que pensaremos que o amor é uma droga Amar, meu amor, faz bem e nos faz viver melhor E não desista dos seus sonhos O amor nos ajuda a resolver todos os nossos problemas E eu te garanto que o amor é a solução de tudo O amor faz bem para a alma O amor não está perdido O amor nos conquistou E fará de nós dois O casal mais apaixonado do mundo E viveremos A plenitude De dois corações Que com tamanha ternura Carinho e doçura Viverão a esperança da alegria De dias melhores Saiba Que eu sempre amarei você Por toda a minha vida Esta é a minha promessa de amor Eu te amo, meu bem E estarei do seu lado Porque der e vier Confira sua inscrição em nosso canal Deixe o seu joinha E abra o seu lindo coração nos comentários Você é tudo na minha vida Um beijo gostoso e apaixonado Do seu poeta Do seu mineirinho que te ama mais do que tudo When will I see you again? When will I see you again? When will I see you again?